Bom pessoal, meu nome é Sidney, nome do canal Safer SD Estamos aí para mais um vídeo do canal Estamos aqui com um joguinho lá do robô Aqui o nome está Oni-A-Gainet-Aus Eu não sei o que significa mais ou menos aí Mas... o que eu posso estar falando? Esse jogo aqui foi feito lá para GameJad Ele é o tema lá, se não me engano, era cidade destruída ou algo do tipo E é isso aí pessoal, eu vou estar fazendo a Gameplay rápido Ele tinha a outra versão e essa aqui é tipo uma atualização aí Ele foi meio rápido, mas foi para estar lá para GameJad Então ele não teve muito tempo para estar elaborando aí Mas tudo que ele fez aí ficou incrível Eu vou estar demonstrando aí, falando aí e comentando Aqui temos a introdução em português agora O objetivo do jogo é escapar da plataforma antes que a energia acabe Para conseguir mais energia, leve a bateria até a estação de força Fugir dos robô-bola Menu, créditos Vou dar play aqui E iniciar aí Pessoal, se inscreve lá no canal, compartilhe e deixe o like O objetivo aqui é estar pegando esses cartões É... Vou estar tentando cumprir o objetivo aí Aqui temos a estação de energia, deixa as baterias Vemos aí que ele capricha bem nos detalhes É, principalmente extintura Fio, essas coisas, muito bem feito mesmo Cada cartão abre uma porta diferente E eu vou estar tentando aí Vamos ver o que eu consigo aí o mais rápido possível É, vemos aí algumas coisas, algumas linhas que ainda estão em produção, né Tem a linha de movimento aí dos inimigos Que é... Que usa lá... A nave mesh É isso aí Vou tentar concluir o mais rápido possível Peguei o azul Cartão azul Se não me engano, abre uma porta pra lá Os inimigos estão muito mais inteligentes Bem criativos aí os inimigos também O player, principalmente o player, tá muito bem feito Olha o cartão verde Isso aí, ó Tá correndo aqui dos inimigos logo Lembrando aí que o BGE, ele teve pouco tempo Passado este jogo O pouco de tempo que ele teve, ele fez um resultado bem incrível aí Peguei o cartão amarelo Peguei o cartão amarelo Isso aí, pessoal Agora só tá escapando aqui Vem que o som aí tá direitinho Vou dar a volta Acho que é pra cá o objetivo É, pra cá mesmo Ali é o amarelo, ó Isso aí, ó Isso aí, ó Aos poucos aí, estamos chegando lá Tem um painel vermelho Aqui temos o cartão vermelho Isso aí, pessoal Pegamos todos os cartões Eu vou estar voltando lá pro começo Eu vou estar explicando aí mais ou menos os detalhes E dando a minha opinião em relação ao jogo Não é pra cá Não é pra cá não Não é pra cá Não é pra cá Depois de um segundo aí Vocês ajudam o canal Vamos ver se a bateria vai dar tempo Tem um inimigo aqui, ah, me esperando Bom, pessoal O que eu posso estar falando aí em relação ao jogo Legal lá atrás O cenário lá O giratório lá atrás Bem legal aí É Vemos aí um cenário bem incrível mesmo Com detalhe e tudo Vemos aí que o BGL capricha bem Os personagens Os inimigos Os detalhes aqui, ó Caixa Caixa de madeira Extintor É isso aí, pessoal Como eu falei pra vocês Acho que não deu tempo dele terminar Eu já peguei todos os cartão Mas não consigo estar apertando o botão aqui Mas o que ele conseguiu em pouco tempo foi incrível Todos os detalhes O robôzinho, o movimento, tudo É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Vou estar deixando a gameplay por aqui É Falando em relação a bateria, design, som, tá tudo incrível aí Lembrando aí que ele teve pouco tempo É Acessem lá o canal dele Lá ele ensina Tô fazendo jogos igual a esse Muito bem detalhado Outros jogos também Vários estilos lá Acessem o meu canal Eu também ensino aí o que eu posso É... Ensina aí... Da UPVGE 0.25 E... É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo E valeu Tchau